Agora vamos entregar o Fure com Francisca, deve estar nervosíssima, quis lhe esperar uma beca, let's go. Eu estava à espera de uma reação muito mais nervosa, mas ainda bem. Já é uma, já disse, meio-dia e meia. Que linda prima. Já. Agora vamos almoçar, ao melhor restaurante aí de comida japonesa, de Portimão e arredores. Tóquio! Voltámos. Minha putu-tiga! Deixe-me uma mensagem para o Jake, o que é que ele está a perder? O Jake estás a perder? Olha, perdeste as melhores guiozas de Portimão. Uma está aqui no prato. À tu espera. À tu espera. Aí perto. É putu Jake. É putu Jake. É putu Jake. Putu Jake. Putu Jake. Fomos da mesma turma em 2012-13, não é? É. Nuno ano. E já passaram oito ou nove anos. E continuamos aqui. Unidos. Unidos. Estava aqui a rolar e olha quem é que eu encontrei. Tcharam! O que falta aos trantes? Está aqui o gajo! E para Doris? Tchau! Tiremos trágil daqui! Não é? Tchau! Estão ali à meia hora e tiraram uma foto e fizeram dois vídeos. Têm euros neste chapéu. Chica. Bom Jake. Todos de dourados. Golden Hour. É a hora da Golden Hour. É a hora da Golden Hour. Filma o olho. Não, era do Jake. Olha, o programa está bom. Ele é o meu. Sweet Prince. Caralho. Agressivo. Não curto nada quando o Jake fica a tirar fotos, mano. Não curto nada quando o Jake fica a tirar fotos, mano. Pois é, é melhor assim. Pois é, tem que usar o Jake quando ele não tirava fotos. Não, cara. Está armado em dois, mano. Resultou. Ai, já avançou. Tu volta para a tua terra. Volta para a tua terra. Sou portuguesa. Volta para a tua terra. Família, agora vou só no cubico, apanhar a suete no cubico. E siga feiras, amardinho. É aquele dia que é tudo ué barato, mas vamos andar ué pouco tempo. 3, 2, 3. 1 Hei na voz de Winner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Uuuh! Luce allora El force. 4, 2 mils pied quintalwin. Eu digo, uma carreira ali! E aí puto mole! Na casa assustadora, vai, bora! Eu, rodo primeiro! Vai lá primeiro! Vai lá primeiro! Gostas? Está relaxando? E aí? 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 É isso aí? E aí? Meus tés? Meus tés? Meus tés? Meus tés? Meus tés? A gente é muito forte, cara. Eu sou de mim. Eu sou eles. Eu sou um homem normal. Oh! E aí? Eu sou da vida! Eu sou da vida. Nós vamos lá! Você vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! João, João! Não, 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 não! Acai que vai, um pedaço! Acai que vai, um pedaço! Amigo! Olha aí que móvelinho! Meu chinelo do Matraquilhos! Meu chinelo dos Matraquilhos! Meu chinelo dos Matraquilhos! Mamãe, sai! 3, 4... Calam! Bora! Louco, 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 louco! Temos ali um delayzinho. A fila do Daquinho está tipo enorme. Então... Vamos na roda gigante! E só o João é que quer vir comigo. Meu reel. Os verdadeiros. Os verdadeiros a gente sabe quem é. Inês, tu não quiseres vir, não podes apartar neste take. Desculpa. Eu agora vou encher os laguais. Que é para estar equilibrando. E a gente para aqui, caralho? Não está nada encher. Ai! E a barulho! O caralho! Caralho! Eu antes tinha peido a mitad de alturas, mano. Não está a ouvir? Tipo nos filmes. Agora começávamos com 8 minutos. Isso era melhor para ver do dia. Quando estão lá em cima, a dar a volta. Euivotou e o Daquinho. Tor association. mentira nunca mais vou daqui vai vamos churros calientes churros calientes churros? queres un churro caliente? mi puta queres un churro caliente? queres? não cumpra tu haha e a segunda-feira acabámos de ir do treino chuta-te ai pou 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 e com chinelo ou melhor como é que vamos chinelo e lumeia como é que é? vamos já pitar né? não mano pitar russi as damas mais irritadas de Portimão Inês e Francisca estão muito chateadas conosco peço desculpa ué parece que estás bêbada para vamos castanha a roupa não foi nossa foi no mister sabes que demorámos temos que andar castanha quentinha minhas boots isto parou ai eu cker e eu 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 that eu eu b eu 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 Não vai parar! Não vai parar! Aaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaay! I'll kill you, I'll kill you I'll kill you! Aaaaaaaaaaay! Ooooooooooo! Ui, o Ruka desapareceu e voltou a fazer o fantasma! Ah, virá-lo estás aí, bro! O Cop-Flet, era um Cop-Flet! É nós, é nós, minha puta! Família, uma inválida a família. Mostra lá o teu amor. Olha aí. Está ali com a minha craquinha. Oi, rapaz, dá um propósito para a família. Tudo bem, tudo bem, mano. Sempre tímido, mas pronto, vá, estamos aí. Estamos juntos. Foi! Sempre com o meu amor. Pode gravar. Na vez, muito frio de batatas também. Vá. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Faça um amor, faça um amor. A menina que me gosta! Para mim é bom, olha lá, do you know. Foi! Fiquei com pena, estava de círita. Olha, não quer revonça, embora. Vamos fechar o filme! O filme do Pedro! É o filme! O filme dele! Ele era pequenino! Ele era pequenino! Ele era pequenino! Ele era pequenino! Já acabou! Dagmar está com vergonha porque está de chinelo! 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 Não, mas posso fechar o meu bloco? Então já, estamos aí. Foi! Ficou! Vai! Com o composto também! Como é que é? Sejam bem-vindos ao máximo! Já está a puxar! Já está a puxar! Não, só no Andalentejo é que começou agora! É like e comentário! É like e comentário! Em baixo! Subscrevam! Família boa! Não adoro o meu casaco novo! Ative o sininho! Ai, foda-se! Mente um like e ative o sininho! Porque o Carys segue bem bala! Mas quando o Carys não está para seguir a bala... Quem que segue? Quem que segue? É o Ruca! É o Ruca mesmo! Família boa! Espero que tenham adorado este vlog mais uma vez! Se inscrevam, partilhem o canal! Ficha Boca, mano! Ficha Boca, mano! Ficha Boca, mano! Ah, mas... O que é que o Zanete vai ajudar a falar? Já, estamos aí, família! Espero que tenham adorado este vlog! Da Feira de São, São Cozé! Martinho! Do bom polvo! Castanhas! Diversões! Para de massajar as costas! Diversões da VARES! Diversões da VARES! Diversões da VARES! Vá, até o próximo vlog e... VAI!